Louve 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 Sempre Vencerás Louve 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 E mais, todo e sempre vencerás Louve, salve, adore, reta a voz e ofereça Honra e glória para aquele que te livra da fulana Ele é aquele que te guarda até na cova dos leões E abençoa tua vida, ele é calma, bem-vindade Então louve, sempre louve, louve exalte ao Senhor Louve, louve, louve mais Louve, sempre vencerás Quando você louva, Deus te livra da prisão Quando você louva, o inimigo cai ao chão Quando você louva, Deus te livra da prisão Quando você louva, louve, sempre louve Quando você louva, Deus te livra da prisão Quando você louva, Deus te livra da prisão Quando você louva, Deus te livra da prisão Quando você louva, Deus te livra da prisão